E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio da Viva Negra Vampira aqui no The Sims 4. E vejam só a situação de Ramon, gente, de como os indicadores de humor dele estão maravilhosos. Ele está muito animado. Ele está muito animado por estar se fotossintetizando, pelo seu bebê ter nascido, por ter feito uma boa de uma amizade e por ter se transformado em um Simplanta. Como é possível, né? Ele ficou tão feliz de se tornar um Simplanta. Será que ser um Simplanta tem tantas vantagens assim? Esse indicador de humor vai durar cinco dias, que é a duração, então, de um Sim normal se transformar em Simplanta. E até onde me consta, eu acredito que a Danesca não poderia transformar ele em Vampiro assim. Vamos dar uma olhada? Olha só. Ué! Podemos! Podemos transformar em Vampiro, inclusive beber plasma, gente! Que fantástico! Porque o que me disseram é que um Vampiro não poderia ser um Simplanta. Então, como é que nós podemos transformar um Simplanta em Vampiro? Isso eu quero saber é já, gente! Vamos colocar aqui para limpar também este copo sujo. E eu coloquei acertadamente o Ramon para cuidar do jardim, porque ele, como um Simplanta, eu tinha certeza de que ele ia gostar e de que tudo ia dar certo. Nossa planta vaca já está com fome novamente. Vamos colocar ela aqui para alimentar. E por que ele ficou ruim, gente? Ele está com sede! Ramon precisa ser regado! Sem água ele não pode fazer a fotossíntese! Meu Deus, que medo! Com sede! Bom, como que a gente faz para regar um Simplanta? Será que é a Danesca que tem que jogar água em cima dele? Ou basta que ele pegue um copo de água, então, na geladeira ou, então, na pia? Vamos ver se existe essa opção de regar um Simplanta assim? Ia ser muito interessante, hein, gente? Olha, não achei nada por aqui. Nossa, ele está soltando mais partículas de luz. Então, vamos cuidar de Ramon. Olhem só, ele automaticamente está indo na pia pegar água. Ele mesmo sabe que precisa muito de água para se hidratar e para sobreviver. E vamos ver. Renesme está se sentindo confiante. Ela precisa muito dormir para recuperar a sua energia vampírica. Danesca está aqui. Vamos colocar aqui substituir. Está cuidando de Draculaura. Vamos colocar aqui Lintar. E a Draculaura, ela está feliz por causa de uma boa nova amizade e de delícia de comer comidinha. E agora ela quer olhar para livro, pedir uma história no livro e jogar um jogo em um tablet. Onde que está o tablet das crianças, gente? Vamos colocar aqui, então, para pedir ajuda com o livro? Vamos ver. Eu não sei onde é que eu enfiei o tablet das meninas. Ele sempre fica perdido por aí, porque cada vez elas largam num lugar diferente. Pronto, gente. Ramon já tomou o seu copo de água. Agora ele pode se fotossintetizar novamente. Nem sei se se fala assim, mas tudo bem. E depois vamos colocar, então, aqui a Danesca para transformar o Ramon em vampiro. Que é o que está faltando, né, gente? Para que logo, logo, ele se transforme em mais uma nova vítima, morra, para que a Danesca, então, encontre o seu novo e último amor. Eu nem sei se eu quero que isso aconteça, mas tudo bem. Olha só, está aqui o tablet. Vamos jogar Blig Blog de bebê. Eu acho que o Ramon está tentando fugir, porque ele sabe que basta ele se transformar em vampiro para que os seus dias fiquem muito contados, gente. Gente, vejam só, eu fiquei muito feliz em saber que um planto assim pode, sim, se transformar em vampiro. Eu só não sei se isso vai acontecer simultaneamente, ou se ele vai ter que esperar este prazo de cinco dias para que dê certo. Mas vejam só, ele está sugando o sangue infectado de Danesca, gente. Aqui diz agora, então, que ele vai se transformar em alguns dias e aqui ele está com o seu pescocinho mordido. Draculaura agora quer assistir a Danesca e ela também quer brincar com blocos aninhados. Onde é que eu coloquei? Acho que aqui, mas eu não sei se ela vai conseguir chegar aqui, gente. Vamos ajudar a empilhar, vamos pedir para o Ramon. E a Danesca quer comprar um teatro de fantoches, eu não vou comprar porque nós não temos espaço para isso. Comprar uma caixa de brinquedos nós já temos. E ela também quer fazer oba-oba com o Ramon e brincar de boneca com o bebê. E, gente, não deu certo a ajuda, então, que a Draculaura queria para empilhar blocos. Por isso, vamos satisfazer o desejo de Danesca e colocar aqui oba-oba com o Ramon. Porque essa animação que ocorre no caixão é muito legal. Mudei aqui os blocos de lugar, espero que agora dê certo. Vamos colocar aqui empilhar. E, nossa, a Draculaura já está caindo de sono. Tadinha, a energia dos bebês, ela cai rapidinho, né, gente? E lembrando que se vocês gostam dessa série, mostrem muito o seu apoio. Deixem bastante like no vídeo, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição, junto com o link da playlist, caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E se vocês são mais observadores, vocês devem ter notado que a minha voz está péssima. Gente, eu peguei um gripão de novo. Eu estou tão ruim, eu estou me sentindo tão mal, que tudo que eu mais queria era ficar embaixo das cobertas da minha caminha. Portanto, deem uma força por aí, coloquem bastante hashtag Melhorasme, porque eu estou precisando demais do carinho e da boa energia de vocês pra me recuperar. Nossa, gente, nem com esse oba-oba a Danesca melhorou o indicador de humor dela. Ela não está paqueradora, ela está simplesmente normal. E ela vem ensinar, então, a Draculaura a empilhar os blocos. Que legal! E vocês viram essa fumaça roxa? Significa, então, que o Ramon começou a se transformar, gente. Vai durar alguns dias. Mas eu estou louca pra saber de como vai ficar um plantacim vampiro. Eu quero saber como que isso vai funcionar. Ramon agora quer abraçar alguém, quer contar uma história de engajados e quer assistir a um jogo de pebolim. E também quer conhecer uma pessoa nova. Será que nós temos algum outro plantacim aqui pelo parque, gente, pra ele fazer amizade, aproveitando que ainda é de dia? Vamos colocar aqui, vamos conhecer... Maria Tarso já conhece, então. Nobuya, vamos fazer uma apresentação amigável. Se bem que agora ele já não quer mais. Esses desejos desses Sims, eles mudam tão rapidamente. Eles são tão oscilantes, fala sério. A Renesme já pode acordar, gente? Não. Como a energia vampírica demora, né, pra se restaurar. E isso que a gente compra aqueles poderes que deveriam facilitar, mas não facilitam. Ah, não, gente. A Draculaura ficou triste de estar muito cansada. Vamos colocar aqui, então, para dormir. Ela quer também brincar com um brinquedo, assistir a Danesca e pedir comida para o Ramon. Ainda bem que ela não está com tanta fome assim, que ela pode dormir antes. E vamos botar a Danesca aqui pra hibernar também, enquanto as meninas não chegam do colégio, porque ela também está com a energia dela super baixa. Ai, meu Deus, o Ramon precisa de água de novo. Gente, como essa água cai rápido. A gente não pode tomar da fonte. Imagina que legal seria se o Ramon enfiasse a cabeça dele ali dentro. Vamos, então, vir aqui na pia. Vamos colocar aqui e pegar água, beleza. E depois vamos fazer ele dormir um pouquinho. Cochilo de discoteca. Que trem é esse, gente? Vejam só, ele começou a ter indicadores baixos, como a sede. E também fome estranha, por conta da transformação dele em vampiro. E ele está com curiosidade por clubes. Ele está entediado por não participar de nenhum clube, sendo que ele é uma pessoa muito engajada. Yes, a Mavis foi promovida, gente. Agora ela é pesquisadora de inteligência. Ela vai ganhar só dois simulandos a mais. Meu Deus, ganhou a giratória. E pesquisa de inteligência no computador. Vamos ver aqui o que a Mavis precisa. Ela precisa se divertir urgentemente e também sair do sol, né, mulher? Pelo amor de Deus. Vem aqui, vamos jogar Fúria Festiva, beleza. E deixe-me ver quais as tarefas que ela precisa. Pesquisar inteligência e atingir o nível 2 na habilidade de lógica. Nós não temos aqui uma mesa de xadrez? Temos sim. Vamos colocar aqui, jogar com... Vamos jogar com a Danesca. Meu Deus, a nossa máquina quebrou, gente. Que absurdo isso. O quê? Mais coisas quebraram. Temos vários objetos quebrados. E olha que nós nem temos aquele traço, né, de que tudo quebra. Fala sério. E vamos ver aqui a Davina, gente. Lição de casa não começou. Cara, o desempenho dela segue mal pra caramba. Que coisa, hein? Vamos colocar aqui. Temos vários livros de lição de casa da nossa geração de filhas que vai envelhecendo e saindo do colégio. Que engraçado isso. A Davina também está com a energia vampírica dela bem baixa. E ela também está precisando comer. Quem é que tinha fruta plasma, gente? Aqui, ó. Vamos colocar, dar aqui pra Davina. E vamos comer um pouco. Comer fruta plasma. Vamos colocar aqui esse sanduíche de queijo pra não estragar. Ou se já estragou, pra gente limpar. E a Davina, ela quer muito assistir a programa românticos de TV. Vencer em um jogo de dardos. E fertilizar uma moita. Parece que isso é a marca registrada dessa família, hein, gente? Fala sério. Vamos colocar aqui também fertilizar. O Ramon já acordou. E até que ele está com as necessidades dele agora lá em cima, hein? Mas não custa a gente tomar uma água por via das dúvidas, né? E eu estou achando que é ele que está espalhando esses copos todos por onde ele anda. Será que quando ele toma banho ele também fica feliz, gente? Por estar em contato com água? Vamos ver. Tomar banho de banheira, de espuma. Beleza. Lição de casa terminada. Não temos tarefas extras porque a nossa nota ainda é muito baixa. E vamos então realizar o desejo da Mavis de jogar xadrez. Aliás, não é nem um desejo, né? É uma obrigação. E aqui está vindo Davina fertilizar a moita de casa, gente. Olhem só. Ela se sentou. Vocês estão vendo? Estão vendo a posição dela? Será um xixi ou será um cocô, hein? Vem a Nossa Senhora. E precisamos logo encontrar um amor para Davina. Eu estava pensando seriamente em tentar colocar o Mikael ou o Boris. Será que dessa vez algum deles desencalha com alguma das danosas, gente? Aproveitando que a Renesme também acordou, vamos então jogar com ela. Colocar aqui Renesme porque a Danesca ainda está dormindo. Mas bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais. E de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.